Bom, agora vamos falar aí de veículos furtados que várias motocicletas foram encontradas e devolvidas aos seus proprietários. O Serginho Cardoso reproduziu uma reportagem pra gente. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Três Lagoas recuperaram, nesta semana, veículos que haviam sido furtados na cidade, reforçando a eficácia das ações de segurança pública no combate à criminalidade. Pelo menos 10 motos foram recuperadas nesta semana em Três Lagoas. Em um caso, um jovem de 19 anos foi preso, suspeito de furtar sete motos ao longo do ano. Outra moto furtada foi recuperada durante patrulhamento no bairro Jardim Paranapungá, em uma área conhecida por ser frequentada por usuários de drogas. As motos foram localizadas e devolvidas aos proprietários. O delegado da Polícia Civil, Ricardo Cavanha, detalhou as estratégias adotadas nas operações que resultaram na prisão dos suspeitos e na recuperação dos veículos furtados. Essas operações, na verdade, são um trabalho contínuo das forças de segurança aqui de Três Lagoas. Não é um trabalho exclusivo da CIG, mas também de todas as demais unidades da Polícia Civil de Três Lagoas, como também um trabalho bastante presente e efetivo das equipes da Polícia Militar. Tanto que, nesta semana, a título de exemplo, os policiais da Terceira Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas conseguiram elucidar sete furtos que foram praticados por um único indivíduo. Diante do trabalho investigativo das equipes da Terceira Delegacia, eles chegaram a esse indivíduo e conseguiram os elementos para que ele seja criminalmente responsabilizado por isso. Segundo Cavanha, o trabalho foi baseado em ações de inteligência, cruzamento de informações e monitoramento de áreas estratégicas da cidade, além do uso de tecnologias. São trabalhos que são realizados diariamente, tanto pela Polícia Militar que está na rua realizando o trabalho de pronto atendimento ostensivo e muitas das vezes consegue até recuperar o veículo logo após o furto e prender em flagrante. São cuidados básicos, como por exemplo, que infelizmente continua acontecendo muito, a pessoa chega ali, às vezes está com pressa ou acha que vai ser rapidinho, que vai entrar numa loja ou alguma coisa, para a motocicleta e deixa a chave no contato. Hoje existe dispositivos antifurto para motocicletas, inclusive, que são os alarmes veiculares. É um outro recurso que é bastante importante para se prevenir a subtração do bem. Evitar parar em locais ermos, locais que estão longe de iluminação pública, longe do movimento de pessoas, de veículos, em locais que facilitariam a ação do criminoso justamente pela facilidade em não ser identificado. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, entre janeiro e outubro de 2024, foram registrados 131 furtos de veículos, incluindo motos, carros e caminhões. O número representa um leve aumento em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registrados 126 furtos de veículos. Tendo o seu bem subtraído, a primeira coisa imediatamente é se acionar a Polícia Militar através do 190, para que já antes mesmo do registro do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar que realizam esse trabalho bastante efetivo nas nossas ruas já tomem conhecimento da subtração desse bem, da placa do veículo, da cor do veículo, do modelo que foi subtraído. E logo em seguida procurar a DEPAC, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, da Polícia Civil aqui em Três Lagoas, e realizar o registro do boletim de ocorrência. A bem-sucedida operação da Polícia Militar e da Polícia Civil, resultado de investigações e patrulhamentos estratégicos, trouxe alívio para os proprietários dos veículos e evidenciou a importância do trabalho conjunto entre a população e as autoridades na luta contra o furto de automóveis.